Depois disso, ele apresentou, né, o projeto BFF pra gente, essa ideia que ele já tinha muito tempo, já tinha tentado com outras meninas e não tinha dado certo. A Manu Gavass tava no projeto, inclusive. A Julie, inclusive, que tá fazendo um espetáculo com você. Jura, a Julie não era? Ah, é verdade! Ela vai fazer um espetáculo com a Laura agora. Mas não devem ter comunicado, tipo assim. Julie, a Julie, que também é dubladora? Isso, isso. Ela também tava nessa ideia. É, mas uma pessoa... Ah, não, exatamente. Eu não sei se ele chegou a falar pra essas artistas sobre a ideia do BFF ou se foi só, tipo, ele idealizou com esses rostos, sabe? Mas não chegou a ir pra frente, assim. É, enfim, aí ele tinha essa ideia. E aí faltava uma menina, né? Vocês eram duas. Eram umas duas. E aí faltava uma menina e eu era muito fã da Julie, eu preciso falar. Eu era mesmo, eu acompanhava ela na época do The Voice e aí eu seguia ela no Instagram, eu achava muito legal. Não era absolutamente nada demais. Mas eu achava ela muito, ela era ótima. Ela tinha uma identidade. Ela era rock and roll, entendeu? Ela tinha o branding dela já. Ela era gótica, foqueira. Eu tive a fase pequena sereia, que eu achava que eu era pequena sereia, a fase que eu achava que eu era lobisomem. Aí teve uma fase que eu achava que eu era Avril Lavigne. Eu, tipo assim... Ela viveu essa fase. E aí eu moldei a minha vida inteira para ter a vida da Avril Lavigne. Então, tipo assim, Avril Lavigne era vegetariana, eu virei vegetariana na época. Depois voltei e agora eu tô de novo por muitos anos. Você anda de skate, então? Aham, aprendi a andar de skate. Eu fui fazer aulas de skate no clube. Era tipo assim, eu era a única menina de 12 anos com uns molequinhos de 5, 6 anos, assim. Isso é o método mesmo, ela vive mesmo. Eu desfiz as minhas amizades que eu tinha e comecei a andar com os meninos da escola. Porque a Avril Lavigne, nos documentários que ela tinha das turnês, ela andava com os meninos. E eu comecei a andar com os meninos. Juro, aprendi a fazer maquiagem para fazer o olho preto. Eu fazia chapinha todo dia para ir para a escola para ficar com o cabelo liso, chapado igual o dela. Comprei o uniforme masculino só para poder ir com a calça cargo na escola. Então, teve uma fase que eu era muito Avril Lavigne. Seus pais observavam essas mudanças, assim? É, só que eles achavam que era coisa de criança, assim. É, o déficit de atenção artista, essa coisa, a pisciana, tudo meio assim. E aí eu estava bem nessa fase, assim. Teve o The Voice, né? O The Voice eu estava um pouco mais menininha, mas aí que eu fui nessa fase super roqueira. A nossa, Avril Lavigne. Imagina, os pais assim. Quem é ela é agora? Eu chamo do que hoje? O lobisomem ela fica ruivando, velho. Imagina, chegando na mesa para jantar a mãe assim, né? Oi, pequena sereia. Ei, foi minha mãe. Agora eu mudei. Que pequena sereia. Ai, mãe. Eu odeio princesas Disney. Tu tá vendo uma cauda aqui? Odeio cor de rosa, eu odiava tudo, assim. É isso. E eu achava isso muito legal. A Dília desbloqueava as skins dela, entendeu? Ela tem várias. Ah, isso é bom também. É isso. Adoro.